O peixe aí, tem umas piadinhas aí, ó, pescando aqui no doce, peixe de água doce, peixe de água doce, peixe de água salgada aí não, que nem em São Luís, que só o cara come, só peixe já aí comprado, peixe já aí congelado aqui não, ó, basura, aí ó, ficou cheinho. Peixe ali, peixe de cofo, peixe de cofo, aqui ó.